Vamos falar sobre uma denúncia do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais sobre as falhas no sistema de marcação de exames da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Os donos de autoescola estão preocupados com agilidade na prestação do serviço. Portanto, os prejuízos são para as duas partes. Será que está muito ágil ou é que está muito lento? Porque eu entendi que está preocupado com agilidade porque está muito rápido, né? Mas vamos ver, vamos entender na reportagem aqui, balança. Atenção e cuidado. Dois atributos necessários para quem deseja obter a Carteira Nacional de Habilitação. Em Minas Gerais, estudantes e centros de formação de condutores enfrentam um problema. O sistema usado para registrar as aulas tem ficado fora do ar por horas, constantemente. O CAEX é o sistema que todas as autoescolas do Estado utilizam para realizar todas as rotinas. Um candidato, um condutor que está em processo de habilitação, todo o processo é feito através desse sistema. O registro e validação das aulas, o agendamento de exames, né? Todo o processo de habilitação passa por esse sistema que pertence ao órgão de trânsito do Estado. O CAEX é o sistema integrado de agendamento de exames. É ele que as autoescolas mineiras utilizam para praticamente todas as suas atividades. Segundo o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais, para cada hora em que o sistema fica fora do ar, mais de 20 mil alunos e 20 mil profissionais do setor são prejudicados. É o caso da Josélia. Ela conta que tem perdido alunos devido aos problemas constantes no CAEX e, com isso, os lucros da empresa têm reduzido. Tivemos prejuízo e estamos tendo ainda devido aos nossos clientes, pois os clientes vêm fazer as aulas e não conseguem fazer a aula devido ao sistema estar fora. Às vezes, a gente precisa emitir uma licença para o cliente fazer a aula prática e a gente não consegue fazer essa emissão. Agendamento de provas também. Nós temos um dia específico para agendar essas provas. Se o sistema não está funcionando, a gente também não consegue. Então, o meu prejuízo aqui não é muito pouco, não. É mais ou menos 20% do meu faturamento. O problema estaria se repetindo desde 2019. No último fim de semana, segundo os representantes dos Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais, o sistema voltou a ficar fora do ar. A falha começou na última sexta-feira e terminou na última segunda-feira. Um transtorno aos alunos que precisam fazer as aulas com horários equilibrados, o que acende o maior temor da empresária. O meu maior temor é a perca de clientes, a baixa de clientes, porque eles acham que é autoescola e não é autoescola, infelizmente. Então, é a perca de clientes, é o transtorno. O cliente sai da casa dele para vir fazer a aula, chega aqui e não consegue fazer a aula. Então, a nossa preocupação é a nossa principal renda, que é o nosso cliente. O presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais diz que a entidade tem buscado soluções para o problema, mas que elas precisam chegar rapidamente. Desde 2019, que o sistema vem apresentando com mais frequência essas falhas, a gente já tem adotado uma série de medidas. Primeiro, manter o diálogo com o órgão de trânsito e os responsáveis pelo sistema, mas, paralelamente, a gente já entrou com a ação judicial, inclusive temos uma ação judicial em curso. Agora, assumiu uma nova gestão do antigo DETRAN e a gente tem mantido muito diálogo. Eles têm assumido um compromisso de que estarão melhorando o sistema, só que, enquanto isso não acontece, a gente acaba tendo que continuar cobrando, continuar pedindo para que isso aconteça. Porque o grande problema é que a gente sabe que a tecnologia está sujeita a falhas. O que a gente cobra com mais insistência hoje é que se criem medidas paliativas para quando aconteceram essas falhas. Esse é o grande problema. E sem contar também que esse sistema, apesar de ser disponibilizado pelo Estado, todas as autoescolas pagam para acessar e utilizar o serviço. Então, não é nenhum serviço gratuito como todos os serviços de processo de habilitação. Aliás, todo o processo de habilitação custa muito caro, né? É caro. Quanto está em média hoje, bebendo, para tirar uma carteira de moto, por exemplo? Quem é o mais recente aí que está mexendo com a habilitação da equipe? O Panterinha está fazendo? O Pantera, está quanto mais ou menos o processo todo aí? Lá, habilitação de moto de carro. Quem souber, manda. Olha aí, 3 mil contos me falaram ali. Ué! Ué! Tem a nota aqui, né? A Coordenadora Estadual de Trânsito esclarece que o funcionamento do sistema de marcação de exames e de abertura de serviços relacionados à retirada da Carteira Nacional de Habilitação foi normalizado às 10 da manhã da última segunda-feira, dia 29 de abril. É, foi normalizado, mas continua dando problema, né? Ué, foi normalizado. É a nota, eu não posso questionar a nota, né? A nota é o seguinte, olha o drama do jornalismo. A nota você fala, como diz o Buquerque Júnior, né? Sorria a cena, é, lê a nota e está resolvido. Essa é a explicação para vocês aí, ó, do sindicato, ó. A nota está dada aí. Hã? Está aí a nota, está dada a nota. O sistema foi atualizado dia 29, segunda-feira. Então está tudo, tudo certo. O pessoal do sindicato manda mensagem para a produção aqui, ó, para ver se está tudo certinho. Se não tiver, vai fazer outra reportagem. Aí o Saulo vai fazer a versão, ô, Saulo não, o Saulo vai mostrar, né? É o Sávio, que parece o Saulo, né, por sinal. O Sávio, o Saulo mais novinho, o Sávio. O Sávio vai fazer a segunda versão dessa reportagem aí. Ô, Dani, vem aqui no estúdio Sê, mas o Júnior, que eu tenho uma pauta linda para vocês fazerem sobre esse negócio aí, negócio de CNH, ó. Eu tive uma ideia aqui. Antigamente eu falava ao vivo aqui, os outros copiavam as pautas que eu falava. Vou falar mais não, tá? Você que está copiando a pauta aí. Ah, não.